Eu posso pular aí vários inimigos em cadeia, ok? Ok, então ele atravessou a porta e ele viu que a floresta não é como ele achava que parecia antes. Ela deu uma mudada, ok? Ó o passarinho, ele não me mata não, né? Ele parece o passarinho da Branca de Neve, pô. Ai, eu quero. Ai, peguei. Ok, uma estrela. Ai, tem um ali em cima, eu quero. Volta, volta, amigo. Volta pra lua. Ai, eu não consigo pular. Ai, tem mais um? Ou eles voltam? Eles voltam? Ai, que susto. Nossa, eu não sabia que esse jogador é de terror. Ai. Queidinha. Pera, como é que eu chego ali em cima? E eu tinha que ter pulado, né? Uma maçã por dia traz saúde e alegria, né? Mas piadinha com cogumelos, que sei lá se faz sentido em português. Como é que eu chego ali em cima? Eu quero ir pra cima. Meu amigo. Ah, eu posso acertar? Ah, legal. Ele tinha concurso de acertar maçã nas coisas que nem é impressionante isso aqui. Mas como é que eu taco isso? Porque eu não alcanço. Eu alcanço pulando? Ah, eu acertei. Tá, mas e agora? Como é que eu chego ali? Querido, dá pra você me ajudar, por favor? Não. Como é que eu chego ali? Eu não consigo pular aqui. Consigo? Ah, consigo. Ah, eu posso... Ah, é porque isso aqui é 3D. Aí eu posso vir pra cá. E inteligente. Hã? Ah, que legal. Ela jogou uma zoeirinha aqui pra eu ter que seguir o caminho de acordo com essas placas. Peraí. Onde é que eu vou cair se eu seguir aqui? Gente, é meio que confundi toda. Onde é que eu caio aqui? Ah, lá. Ah. Ah, pera. O quê? Eu tenho que fazer a ordem certa? Eu não tô entendendo. Uma eternidade depois. Tá. Ué? Não dá pra voltar. Como assim? Não, peraí, pera. Não dá pra voltar. Como assim? Porque eu joguei muito tipo de jogo assim. Mas eu sei que o jogo do Rei Leão, ele dá uma ragezinha. Ai, ai, ai. A gema. Mas eu tô me sentindo muito profissional até o momento. Ai, tem uma vida ali. A ganância é complicada. A ganância vai me fazer querer pegar aquela vida. Eu quero a vida. A ganância é mais forte. Peguei. Peguei. Isso aí é a ganância. Ah, é. Ah. O que que aconteceu? Ah. Pera, ele não tava no tamanho real dele? A gente voltou pra onde a gente tava, mas... Ele não tava no tamanho real dele? Gente, eu tô confusa. Aquela assim... Eu jurava que ele tava no tamanho real. Será que eu tô ficando doida? Olá. Aqui é o editor. Já que esse vídeo está na metade de ser finalizado e essa live vai ser dividida em três partes, eu pensei que poderíamos fazer algo diferente. Para que possamos chegar no final do vídeo sem ter mais do que além de três partes. Então, com isso, vamos dar uma bem resumida daqui em diante, tá bom? Então, por isso, fique de boa e vamos se preparar para o finalé. Já, tem um boss. Corre! É o diabo! Consegui. Parabéns pra mim. Parabéns. Normalmente, eu sou muito ruim. É óbvio que eu não consigo acertar o fantasma, né? Eu não sei nem por que eu tentei isso. Após do Mickey, com o tempo, eu acabei adquirindo uma... Uma risada... Pô, eu quero pegar... Calma aí. Eu quero. Dois mil anos depois. Difícil. Eu também tinha jogado do Aladim. Né? Eu espero que esteja salvando. Colecione todas as chili peppers, todas as pimentas. Com as frutas e sprites da floresta atrás dele, Mickey enfrenta a próxima parte da sua questão com a coragem renovada. Ok. Então, tem umas pimentinhas escondidas. E eu tenho que achar... Ah, isso... Eu nunca acho essas coisas escondidas. O que era esse? Ah. Ok, a... A árvore de carvalho. Ok. Vou ter que lutar contra ela, né? Ele não é meu amigo, que tava escrito. Tava escrito que ele não era meu amigo. Ai, eu não tenho nenhuma maçã. Vamos ver o padrão dele. Opa. 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 Ok. Yey! Primeira gema! Primeira gema vermelha conseguida. Um quarto de Toyland. Ok, a gente... A gente caiu numa caixa de brinquedos. Olha o meu amigo! Olha aí. De novo, tem que ser rápido. Ah, claro que não. Ai, ainda tem o Coringa ali pra me zoar. Ah, voltamos pro começo. Ok. Eu já... É porque, né? Depois que eles fizeram... As novas, né? As 300 mil remasterizações do jogo, né? Ai, nossa. Eu não sei nem falar mais. Já sei o que é pra fazer aqui. Ai, não acredito! É... Já sei o que é pra fazer aqui. Aí eu vou lá e erro. Ok. Yey! Mais uma fase. Não é nada. Obviamente não é uma coisa boa que tá dentro daquela caixa, né? Óbvio. É... O que é pra fazer aqui? O que é pra fazer? É pra pular. Ah. Ah, mas... São bem na sua cara. São bem na cara da sociedade. São bem na sua cara. I'm feeling good